Música Estamos de volta e agora falando de esporte com ele, Eduardo Ventura, aqui na tela da UNITV, no Câmera Aberta. Eduardo, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Câmera Aberta para mais uma segunda, né, falando de esportes. Boa tarde, Madeira. Boa tarde, nossos telespectadores. Prazer estar contigo mais uma vez. Esse fim de semana, podemos dizer que foi muito produtivo o esporte na nossa região, viu? Foi muito bacana. Ventura, Ercílio Luz, retorno das atividades, é isso mesmo? É, o Ercílio retorno das atividades com a pré-temporada, avisando o Campeonato Catarinense que inicia dia 18 de janeiro e vai até 26 de março. O Leão deverá anunciar de forma oficial o novo treinador hoje nas redes sociais do clube, que deve ser o William Araújo. Ele já comandou a equipe ao lado do Alexandre Lopes, era a auxiliar. Ele veio do Cuiabá, passou um período aqui de dois meses, pois retornou para o clube do Centro-Oeste. Ele vai ser uma das apostas, a ver do gramado, nesse campeonato catarinense. Tem 31 anos e será anunciado como o novo treinador do Ercílio Luz. A informação é compartilhada com o Caio Maxuiano, da Rádio Cidade. Ele que, após informações, buscou mais detalhes, ele deve figurar aí como o novo treinador do Ercílio para a Série A meta. Buscar a vaga na Série D e, claro, permanecer para a próxima temporada. Agora vamos falar de JASC, né, Ventura? Tubarão, 59 medalhas em que participação, hein? É, a participação é muito interessante, viu? Todos são 59 medalhas, 27 de ouro, 18 de prata e 14 de bronze. Terceiro lugar no quadro de medalhas, nono na classificação geral em pontuação, que eu concordo muito, né? A Olimpíada, para mim, tem que ser no quadro de medalhas. Mas tem a questão da pontuação, nono lugar, ficando aí à frente de grande potência, número de medalhas, a quantidade de medalhas individuais foi fantástica. Apenas uma coletiva que foi o futsal e conquistou medalha de prata. Mas, de qualquer maneira, um trabalho sendo realizado, né, nos últimos quatro anos pela atual gestão na Fundação Municipal de Esportes, que encerra no dia 31 com esse número extraordinário, já que não tivemos jogos abertos, por conta de pandemia e também por conta de enchente Rio do Sul do ano passado. O Karate conquistou medalha, o Jiu-Jitsu conquistou medalha, são os principais destaques. O Boxe conquistou medalha, eu digo assim, os principais destaques das modalidades individuais, né, que pouco é falado, mas merece o nosso reconhecimento e destaque aqui também. Tem mais gente destacando, vôleibol sub-13, o terceiro do estado, Ventura, é isso mesmo? É, o sub-13, a Associação de Vôleibol Plurianense, faz um trabalho fantástico, né, com quase 300 crianças nas espanhórias sociais, 60 no rendimento, desde o sub-10 ao sub-21, quando disputou em Lages até a última etapa, né, a fase dos campeões e dos campeões, quatro equipes, terceiro colocado, um trabalho feito pela professora Griesian, professor Carlos, que é de reverenciar, viu, pelo fato de trazer essas atletas com muita dedicação no sub-13. A gente sabe que algumas delas vão ser captadas por outros equipes do estado, mas por enquanto, ficando por aqui, a gente tem a esperança de o LESC conquistar medalhas e principalmente, né, dar seguimento a esse trabalho de base. A imagem delas com o troféu do sub-13 realizado no Jazz da UDESC, lá em Lages, no final de semana. Parabéns às meninas, parabéns aos pais também, que incentiva muito o trabalho dessas nossas atletas tubaroneses que buscam o melhor lugar sempre nas competições. E o terceiro lugar é histórico para o vôleibol, que retomou as atividades após a pandemia também aqui na cidade de Azul Madeira. Ok, Ventura, muito obrigado pelas informações, uma ótima semana e até sexta, né? Sexta-feira eu volto com as saídas do Tubarão Futsal e as últimas do esporte na semana e, claro, destacando que vai ter também de bom no fim de semana. Um abraço, boa tarde. Obrigado, Ventura, até mais. Valeu. Falamos de esporte com o Eduardo Ventura aqui no CâmeraB.